Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre quando começar a ir pvp e quando começar a caçar. Sem muita enrolação, vamos começar. Eu tô gravando esse vídeo porque já teve um pessoal que me perguntou aqui no canal sobre esse assunto, mas acabou que eu nunca falei sobre aqui no canal. Então eu resolvi trazer um vídeo falando sobre, depois de um tempinho do pessoal pedindo. Então, bom, eu acho que vocês já perceberam, mas eu separei no início desse vídeo a questão de ir pvp e a questão de caçar. Então, nesse vídeo vai ser dois tópicos. Quando você começar a ir pvp e quando você começar a caçar, né? Quando você vai começar a caçar. Essas duas coisas são coisas diferentes. Por mais que você tá caçando, por exemplo, você está lá caçando. Quando você tá caçando, você está indo pvp, necessariamente, entende? Você tá caçando, você tá indo pvp, necessariamente. Quando você tá indo pvp, não é porque você tá indo pvp que você tá caçando, entende? Ou seja, são coisas diferentes. Sabendo disso, vamos começar falando do que vem primeiro, o pvp, beleza? Depois eu falo sobre a questão de quando começar a caça a bounty. Então, o pvp não tem muito essa coisa, né? De quando começar a ir. Não tem muito disso, né? O problema é que se você tiver level baixo demais e for pvp com amigo level, tipo, máximo, tu vai levar um couro. Tu vai levar, tipo, dois ataques e você já vai estar lá a mimir. Porque, obviamente, você, bom, como você é level baixo, o cara tem uma discrepância gigantesca de nível. Qualquer combo vai ser combo hk, entende? Por isso que é um pouquinho complicado. Então, o que eu recomendo primeiro pra você ir pvp é, primeiro de tudo, não seja level muito baixo. Isso daí eu não tô falando nem necessariamente da sua vida. Eu tô falando sobre a questão da sua energia. Porque se você for level extremamente baixo, a sua energia vai acabar extremamente rápida. Então, você, tipo, vai ficar meio sem graça você ir pvp assim, né? Porque, bom, ah, vamos pvp. Tu vai lá, vai, tipo, nem um minuto de pvp a energia já tá com descansar, né? O cara não é de ferro. Então, o cara não dá, né? Você tem que ser um pouquinho, pelo menos um pouquinho, level alto, assim, pra você poder, tipo, né, vamos dizer assim, a sua energia não acabar tão rápido, né? Então, vê aí, tipo, vai vendo, né? Vai dando uns dash aí, vai usando uns ataques aleatórios, assim, rapidão, pra você ver se a sua energia tá durando ou se tá abaixando muito rápido. Se estiver abaixando muito rápido, upa mais uns live reuzinhos. Agora, se a sua energia estiver mais estável, não estiver abaixando tanto, aí, eu acho que já tá na hora de você poder começar a ir pvp. E a segunda coisa, cara, vai pvp com alguém que não tenha uma discrepância muito grande de nível. Porque senão você vai morrer extremamente rápido. Mas se for pra você ir pvp, tipo, pra brincar, de boa, não tem problema isso. Essa regra de questão de discrepância de nível, eu tô falando pra quem quer treinar pvp desde já, né? Pra quem quer, tipo, ah, pô, mesmo eu estando level baixo, eu já quero começar a treinar pvp, entende? Essa regra de discrepância de nível é pra essas pessoas. Inclusive, eu recomendo você treinar pvp desde quando você tá, né, tipo, level baixo, pra você já ir se acostumando com a mecânica, né? Pra quando você tiver nível máximo, você já ter uma noção de pvp mínima, né? Porque aí você não pega, tipo, não é algo, tipo, novo, assim, né? Pô, tô level máximo e meu primeiro pvp está no level máximo. Aí, pô, vai acabar sendo, o pvp vai acabar sendo algo mais novo. Então você não vai ter tanta noção de, né, de movimentação. Você vai errar os botões, você vai começar a apertar o botão rápido, você vai se embananar, vai trocar o lugar da sua mão no teclado, vai acontecer um monte de coisa, entende? Então, tipo, né, eu recomendo você já começar a pvp desde o level mais baixo. Lembrando que tenta pvp com alguém que não seja um level tão mais alto do que o seu, porque senão tu vai morrer instantâneo, praticamente, com alguns ataques, entende? Mas isso daí só se for pra terminar. Se for pra brincar, de boa, beleza? Agora falando sobre o outro assunto, qual level começar a caçar bounty? Bom, a gente tem algumas coisinhas pra falar sobre isso. Tem gente que pode partir do seguinte princípio, né, o princípio do nível máximo de cada CIA, ou seja, CIA 1 é o nível máximo, entre aspas, de lá, né, pra você poder ir pro próximo CIA é 700. O CIA 2, pra você poder ir pro próximo CIA, é 1500. O CIA 3, o nível máximo atualmente é 2450, se não me engano. Só que aí que tá, o pessoal do CIA 3, que tá level ao máximo, pode descer pro CIA 2 e também pode descer pro CIA 1. Inclusive, isso daí não é raro de ver lá. Você consegue encontrar esse pessoal que desceu do CIA 3 pro CIA 1 ou pro CIA 2. Você consegue encontrar lá. Que mais tem, maluquinho, tipo, que tá nível máximo lá no CIA 2. Direto aparece. E tu sendo, bom, tu sendo do CIA 1, né, ou do CIA 2, o seu OBS vai ser o V1. Então você não vai conseguir ver o nível deles pra você poder julgar. Nossa, eu vou PVP com esse carinha aqui. Tu não vai conseguir ver. Porque teu OBS é V1. Então, por exemplo, você vai ver um cara assim, você vai julgar ele pela aparência. Assim, hum, esse cara aqui, ele parece que é do CIA 2 ou do CIA 1, hein. Aí você vai lá e ataca. Aí o cara, ele não é e toma um cacete, né. Então acaba que não, acaba não sendo muito legal, né. Então, se você partir desse princípio do nível máximo de cada CIA, bem provavelmente vai dar errado. Aí você fala assim, Ai, mas eu não perco o bounty pela diferença de nível. Eu sei que você não perde o bounty por causa da diferença de nível. Mas mesmo assim, ainda assim, é chato, né. Convenhamos. E de qualquer forma, ainda assim, vai ter maluco que você vai topar, que vai ser level mais alto do que você, de uma forma que ele ainda assim ganha em bounty. Porque, dependendo da diferença de nível, ainda assim a pessoa ganha bounty, mesmo sendo level mais alto ou mais baixo do que o seu. Então, tipo, ainda assim você pode encontrar alguém estando, né, ficando na desvantagem, né. Então, eu recomendo, a minha recomendação, tá ligado? É a minha recomendação, se você não quiser seguir, se você quiser fazer o seu, aí não é problema meu, tá ligado? É a minha recomendação. Começa a caçar bounty, tipo, aí PVP antes. Agora, caçar bounty só quando você estiver no nível máximo. Ou muito, muito próximo a ele. Porque assim você vai ter um PVP, entre aspas, mais justo, né. Porque hoje em dia, o PVP no bloco não tá muito justo, não. Mas, bom, você vai ter um PVP, entre aspas, mais justo. Você estando no nível máximo ou bem próximo a ele. Conseguindo trocar sem tomar um dano estrondoso. Lembrando que o bounty também dá buff, tá. Ou seja, por mais que você seja nível máximo, o bounty ainda assim dá buff pras pessoas. Ou seja, imagina tu nem nível máximo, indo PVP contra alguém nível máximo, com buff de bounty pra cacete. Bom, eu não preciso nem contar o fim dessa história, né. Porque vai ser triste. Ou seja, você estando no nível máximo, você vai diminuir a diferença, né, de poder entre os dois. E assim sendo, você vai ter uma, vamos dizer assim, uma chance maior de matar. Porque se você tiver um nível baixo demais, sei lá, se você tiver nível 2000 e o IPP com alguém nível 2450, né. Bom, são 400 níveis acima de você. Isso tirando se a pessoa tiver 2.5. Se a pessoa tiver mais bounty, tiver, sei lá, 10 milhões, ainda mais o buff de bounty. Ou seja, a discrepância vai ser muito grande. Você vai tomar muito ataque. Ou seja, eu recomendo que você seja paciente. Chega até o nível máximo, tipo, na boa. Aproveita o caminho e vai pegando o pan das armas, né. Pra na hora que tu chegar no nível máximo, mano, tu poder debochar legal. Mas, bom, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei esclarecer ao máximo as dúvidas, né, de vocês em relação a isso. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou tentar responder geral, beleza? Bom, tamo junto. Bom qualquer novidade sobre o Broca. Vou trazer aqui um canal e bom. Até breve. Tchau, tchau.